Vamos ver o que a gente tem preparado pra você, né? Foi até super, me pegou de surpresa também. Mas tudo bem, olha aí. And all more music with Rick Ricardo. On 107.5 WP. É assim que os carinhas tentam depois das notícias. Right now from L.I. Hope. This is Lucky L.U.C.K.Y. Pegava o sol também, lançou essa daí em primeira mão, não faz muito tempo não, hein? Parte instrumental da música. É isso aí, musiquinha é muito cheio de embalo e descontração, né? Nosso telefone aqui em Nova York, 914-472-5311. Para o seu regadinho, hein? A decódigo 914-472-5311. É o nosso atuar, nosso telefone que tá aqui do lado. Nosso estúdio, esperando o seu telefonema e o seu regadinho, né? Obrigado ao Jorge e Marquinho também. Toda mansada em São Paulo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esse som foi produzido pelo Mr. Steve Wonder Preciso falar mais alguma coisa ou não? Então vamos lá Spreading from Crown no Big Apple Show E aí 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 Não sei quem é que tem gosto do Chica, Diego, né? Did I hear good times anywhere? 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 Tchau. 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 It's 107.5 WVLS 92 KTU. 987 Kiss. Essas são as rádios que fazem as ponteiras do dial em Nova Iorque. Se você curte as mesmas músicas que os novaioquinos curtem através do PGA Poção, você sabe muito bem, né? Aliás, estamos no ar já há quase oito aninhos. Queremos comemorar o nosso aniversário no final do ano. Inclusive, estaremos sorteando aquela passagem em São Paulo, Nova Iorque, Nova Iorque, São Paulo. Uma semana tudo pago aqui, incluído, hein? Para você entrar no concurso, daqui a pouquinho estarei dando as informações necessárias, hein? Suspense, suspense. Coisa fácil entrar no nosso concurso da passagem para Nova Iorque. Stand by, my friend, more details coming up. And thank you, Gary Burt and the JC Experience. We call this one The Crown. Tremenda deslocada do meu irmãozinho Robertinho. Thank you very much, my friend. Álbum produzido por Mr. Himself e Stevie Wonder. Os gigs vão ser do você... A língua tá embaralhando hoje, né? Vai ter um... Vou ter que tomar um toalhinho d'água pelo dia. Tem um Guaraná da Prama aí? Importadinho? Então sai aí, por favor. Tudo bem, vamos nessa. The Station 22's 107.5 WBLS and Music Continues aqui no Big Apple Show. Um abraço dessa noite indo à Angélica de Santos. Ao Celinho Auriliano de Três Pontas, Minas Gerais. E ao Rodrigo de Alvinos, Minas Gerais, também que sintoniza o nosso programa pela Difusora FM. É a Difusora FM? Eu acho que é, né? Não sei, não tenho certeza. Também a Elisângela do Rio de Janeiro, Onilda, Santana, São Paulo. Moçada também lá de Vitória na Tropical FM, que sintoniza o nosso programa também todo domingo. Aquele abraço. This is Julie on the radio. Glad to be here, my friend. Obrigado por estar sintonizando a gente também. Music is coming from Houdini. Segura a terceira entre as 10 mais da semana em Nova York. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.